Então vamos ver como é que a gente instala o Mendeley no br-office, tá? Bom, quando você instalar o br-office no teu computador, assim que você abrir o Mendeley e vir aqui em ferramentas, vai ter essa opção aqui, ó, install openoffice plugin. Então, quando você clicar pra abrir esse openoffice, ele vai dar essa mensagem de erro, porque ele tá procurando o openoffice e não o br-office. E você vai ter que localizar esse programinha aqui, ó, esse arquivo aqui, que é o uno-pkg, tá? Então você vai dar o ok, vai em meu computador aqui, né, no meu computador, normalmente no drlc, arquivos e programas, br-office, program, tá? Então tá aqui, clica, open. Então, agora ele instalou o Mendeley no br-office. Tá aqui, vamos fechar e vamos reabrir. Então aqui, ele criou a barra de ferramentas do Mendeley, tá? Então aqui tá a barra de ferramentas. Então, caso você não ache no teu computador o uno-pkg, vem aqui em pesquisar, né, todos os arquivos ou pastas, aí você digita aqui uno-pkg e procura pra saber onde é que ele tá, tá? Então, esse aqui é uno-pkg.exe, ele vai te dar aonde tá o arquivo. Mas normalmente é C, arquivos e programas, br-office, barra, program. Não muda muito isso aqui, não. Então, mas caso não ache, assim você vai achar ele.